O que que diz aí? Vai! Eu quero você, eu quero você A outra metade é bem feita Você vai saber de qualquer jeito Anjo, animado, anjo, fatal O que de um grande amor se espera é que tenha fogo Que domine o pensamento e traga-se de novo Que tenha paixão, desejo que tenha amaste e beijo E seja a melhor sensação Que vem em chave da paz e eu vou embora a minha E que traga paz pro coração É você É você É você É você A outra metade é bem feita Você vai saber de qualquer jeito Anjo, animado, anjo, anjo O que de um grande amor se espera é que tenha fogo Que domine o pensamento e traga-se de novo Que domine o pensamento e traga-se de novo A outra metade é bem feita A outra metade é bem feita E se você vai saber de qualquer jeito Que domine o pensamento e traga-se de novo Que domine o pensamento e traga-se de novo Que domine o pensamento e traga-se de novo